E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, vamos jogar aqui Egg Wars. Eu tô aqui com o Cássio TV. Olá, eu sou o Cássio TV. Tô aqui também com o Stack 7, 7, 7, 7, 7. Ih, gente, mano, esse mapa é muito ruim, mano, tem que ficar lá embaixo, velho. É, ele é meio complicado, galera, que esse mapa aqui é bem tenso. Mas, galera, vamos pegar aquela partida de Egg Wars safada aqui. Se vocês gostam de Egg Wars, já vai deixando o like, que é muito importante. Vamos que vamos, então. Já tô indo pro meio, galera. Já tô indo pro meio. Vocês vão proteger o ovo aí, por enquanto? É, eu vou proteger o ovo aí, por enquanto. Eu vou proteger o ovo aí, fazer o quê? Vai, te ama. Vai, nóis, vai, nóis. Calma, eu tô indo pro meio já, porque já quero pegar uns Dimas, do Reels. Calma aí. Do Rebels. Mas pega rápido, mano, que se pegar os rápidos, os Dimas, já é Dimas. Lógico, já tô no meio pegando, parça. Ou só vai? Mano, se tiver hack já, mano, nossa, eu vou... É, galera, Egg Wars tá um inferno, mano. Só tem hack, 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 hack. Tá pra lavar. Não, não tem como, não tem como jogar. Não mesmo. Tá complicado, galera. Bad Wars ainda não tem muito hack, né? É, Bad Wars ainda, galera, tá bem mais de boa do que o Egg, né? Porque não tem tanto hacker. Bom, galera, tem... Não, não entendo, não entendo, é. Tipo, qual é a diversão dos hacks? É, em Minecraft, tá ligado? What the fuck, mano? Ó, eu peguei pelo menos pro level 1 já, porque vem pouco diamante. Toy Stuck isso aqui, ó. Tranquilo. Nossa, mano, é tipo... Mano, é muito pouco. Nossa, que lento! O ouro tá muito lento, mano. Sério? Olha que tá no 2, mano. Tá, peraí. O Viste tem ouro, né? Eu vou lá pegar mais. Tem embaixo, lá na escada. Nossa, por baixo ainda, velho. Tá, mano, eu vou... Ó, os diamantes. Caso, tem diamante aqui, se puder, pegando também. Já tem diamante aí? Tenho, tá level 1, só que... É que no diamante lá do meio é muito baixo, tá ligado? É, então, é horrível. Vai lá em cima. Tô voltando, tô voltando. Tô com 3 diamantes aqui também. Beleza, Stucks. Juntem os diamantes, que é pra poder aumentar os... Aqui, ó, Casio, eu te dei. Isso, pronto. Boa, Casio. Vamos lá buscar mais diamantes, que é pra acelerar isto, vai. Sim. Boa. Ó, aí ele tá fazendo jogos, cara, acho que sabe jogar. E este mapa é divertido, mano, é muito bonito, mano. Sim, é um mapa de instrumentos. É? É muito fácil chegar ao centro, olha, o verde tá indo pro centro, cuidado. Sim, 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 sim. Eu vou fazer agora a minha espada e já tô indo pro meio. Nossa, mano, isto é muito lento. Meu Deus. Sim, é, 5 segundos, o level 1 do diamante é 5 segundos cada diamante. Nossa. Demora mesmo. Beleza. Caso, tem iron com você aí? Tô. Dei. Quanto é que quer? Sei lá, 10. Ó, valeu. Ó, eu tô com mais dois diamantes aqui, gente. Já aumentei. Aí, casa, casa. Fui. Pega mais ouro lá, tá? Tá, 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 tá. Ó, peguem ouro, peguem ouro, ponham mais jobsinhas se puderem aí na coisa. Tô colocando, tô colocando. Mano, só tem a gente, o green e o blue. É, já foi o meu time. Já foi o meu time. Nossa, esta partida vai ser bem em GG, mano. Vai ser o Regans. Calma aí, eu tô... Regans. É, tem um verde aqui, eu vou matar ele. Calma. Eu acho que só mais um noxido e já protejo tudo, velho. Aí é GG. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Tem três lá na ilha. Tu foste contra três. Tens louco, mano. Nossa, morri. Tem nem como. Ó, suruba, mano. Ó, vião. Fiz doido. Eu devia ter focado o ovo, fui burro. Nossa, que lentidão, mano. Meu Jesus amado, vamo que vamo. Ô, Stux. Ué. Você já sabe, né, parça? Pega aqueles diamantes. Tô, tô indo lá, mano. Tô indo lá. Peraí, eu não tenho nádegas mesmo, né? Cara, você já tá level 2 isso aí, pelo menos? Ah, tá level 2. Só que tá lento, né mesmo? Calma. Mano, o ouro aqui vocês já param. Nossa, tá level 2 o ouro, tá mó lento também. Ah, então. Aqui do Fist também tá lento. Nossa, é mó lento, né, mano? É tudo lento, mano. É tudo aquele lentidão gostoso, sabe? Sim, mano. Calma, deixa eu fazer aqui uma picarretes. Boa. Tá, ó. Quem quer ouro aí, eu dropei aí. Eu quero. É meu, meu, meu. Dropei pro caso, dropei pro caso. Pega lá. Ah, não. Peguei. Não, já era. Já tá tudo protegido, já. Demorou, mano. Tô partindo. Ó, o blue e o verde. Meu Deus, tá com air infinitos. Calma aí. Deixa ele ali, ó. E aí, blue, seu safado. Boa. Calma. Só vai, só vai, pedronzão. Matei um. Boa. Boa, joga demais, mano. Faz o que eu te ensinei, velho. Isso aí, moleque. Ó, seguinte. Aê, level 3. Eu vou pro verde. Ó, o verde aqui na minha cabeça. Que que é isso, João? Agora sim. Matei, caraca. Tá level 3, diamante? Já tá. Tá. Boa, português. Nossa, acho que eu deixei um cara muito puto agora, mano. Será aquele cara que compra espada de ar, não sei, equipa, tudo bonitinho, vai rushar? Eu fui lá, dei um hit, ele voou pro Void. Pessoal, eu sou o Casio TV e eu sou contratado pra aumentar sempre os geradores do diamante. É, o Casio é contratado, galera. O Casio, tipo assim, a TV é patrocinou ele pra isso. Aham. Meu Deus do céu, tem um cara atrás de mim. Mano, tô taquando no verde. Não, não tem ninguém, não tem ninguém. Tô indo no verde. Mano, tô indo do jeito vida louca, tio. Só vai, mano, só vai. Tô só me enchendo aqui. Mano, tô já protegido, mano, com a palestra, mano. Quebrei. Boa, Pedro. Quebrei, mas morri. Mas quebrei. Ó, pega o diamante aqui, ó. Tô indo. Nossa, foi rica agora. Deu um pulo, fio. Vou lá, vou lá matar o... Quem é que tá com o senhor? Verde. Me dá o diamante a quem tiver. Não tem. Não, não tem. Ó, amarelo. Ah, não, Stux. Ó, amarelo. É, eu pensei que era outro time. Nossa, gelei, mano. Ô, Casio, me dá um diamante aí, mano. Então, eu tô coletando aqui pra mim. Português miserável. Vai, Casio, me dá 10, mano. O cara quer logo 10. Toma, vem cá. Ladrão. Ladrão. Daí. Olha que lixo, mano. Ele trofa. Olha, contadinho ainda, mano. Lembra o cara dar dois a mais, tá ligado? Fui. Vai aqui, mano. Não, na verdade, antes de eu ir, eu vou comprar uma picareta. Ó, tem um bloco de diamante aqui também em cima. Sério? É. Mas não tem como pegar, né? Tem, peguei. Nossa, de ferro. Tá, o verde é só a gente matar, galera. Tem um GG. É, eu tô vendo. Tá aqui, ó, já. Vai, Stux. Ô, carinha estranho. Matei, matei, matei. Tá na tranquilidade? Tá vindo mais, Stux. Tá vindo mais. Tô ligado. Tô chegando, hein. Voltaram, voltaram. Ó, que que isso? Tem, tem, tem esse Golden Apple pra mim? Tem, eu tô. Não, Golden Apple. Quanto é que custa a Golden Apple? Não, mas depende. Isso que ele queria é normal, só. É, normal e são baratos, eu já tenho. Ô, cuidado com o Blue aí em casa, né? Não tá vendo? É, então. Relaxa. Só vai, Pedronzinho. Já matei um. Vem, 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 Stux. Já fui. Vamo. Fui, mano. Eu tô aqui protegendo. Nossa, eu levei dano que foi uma cachorra agora, mano. Nossa, tem uns caras muito estranhos aqui, véi. Mano, esses verdes ainda não foram eliminados? Não, né? Morreu. Não. Vocês morreram pós-verdes? Eles tão fortes, eles tão com espada de iron. Nossa, mano, vocês tão mesmo cocó. Ah, mano. Falou o cara que tá aí plantado. Eu já tô indo, já. Tô indo, já. Se pilantrei nem pra dividir os itens com nós. Tô só esperando aqui ter um Capirations. E aí, Carlos? Dá diamante pra nós, mano. Mano, não, 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 não. Tinha aqui meia hora tentando conseguir um Capirations, agora vai ficar com o diamante. Pronto, já tá. Lixo, mano. Vai ter roubado o diamante dele, mas não deu. Mas tu queres? Tu precisas mesmo, diamante? É, eu queria fazer um... Tu precisas, eu dou aí. Qual você tem? Tenho 32, pra comprar uma Capirota. Caraca. Caraca, compra, vai, compra a Capirota. Compre. Aham. Vai. Me dá a Capirota aí. Mano, vamos lá pegar o amarelo, velho. Rapidão. Toma. Dei. Oh, Chicásio! Vai, bora. Deixa eu deixar um peitoral e uma calça. Calma aí, tô pegando espada. Partiu, galera. Partiu aonde? É uma dela. Partiu. Ah, tá aí aqui, Jesus! Que susto. Aonde? Preciso de Capirota, o Pedro. Tem-se? Eu só tenho uma, você é louco? Você acha que é barato? Capirota, filho da mãe. Eu quero ir para os verdes. Vai lá, mata os verdes, Casio. Tô indo. Mas eu preciso da vossa ajuda, né? Você tá forte. É, você tá uma força. Você é tipo o Vin Diesel, tá ligado? Peraí, como é que eu vou para os verdes? Não sei. Ali, ó. Você vai no meio e sobe aquela escada do meio. Bem no meio. Eu que eu tô subindo? Mas de onde é que tem o lugar agora para ir para os verdes? Aí tem uma ponte. Você vai lá em cima ou tem uma ponte do verde. Ah! Tá doidão, Casio? Tá tudo fechado. Ah, ok. Tava tudo fechado, ok. Aê. Agora sim. Português. É que eu choro isto tudo aqui. Para ninguém passar. Mano, eu tô ficando forte, hein? Toda que estou aqui, Zouro, aí. Ah, não quero mais nada. Você me dividiu, demorou. Oh, Tiztuckis. Não quero mais. Tô indo. Vai, bora lá, bora lá, bora lá, pessoal. Bora lá. Eu tô indo no azul, mano. Bem no loco das deias. Vai lá, Casio. Vai, Casio. Casio. Tô indo. Vai, Casio. Vai, Casio. O azul voltou que nem um farroupilho, mano. É, e o amigo dele... Nossa, voei, 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 voei. Nossa senhora, matei um, matei um, matei um. Ah, morri. Vamos, Pedro. Tu bate nele ou eu quebro. Nossa, mano. Já foi o verde. Boa, português. Ah, vou usar essa capirota que eu quero usar. Dane-se. Noco, capirota. Eu dava GG, mano, naqueles dois. Quase que dei. Matei. Quebrou. Já tá. GG, mano. Capirota vai ter mais rápido que eu sou. GG, my friend. Não, o que que ele tá... Não. Ah, filho da mãe. Ah, se jogou. Volta levar o verde e a gente ganha. Vamos lá. Vai, vai. Nossa, GG esse aqui, mano. Muito, muito, muito. Capirota ajuda muito, velho. Deixa eu matar o verde, se faz favor. Vamos ver quem que é mais rápido, então. Mano, não tem nada ainda. Eu tô a comprar coisas outra vez. Sai, Sunk, seu escroto. Não, não, não. Nossa, vai tentar me bloquear, né? Não, nossa, mano. Eu não tenho bloco, caraca, mano. Nossa, o Pedro é muito escroto. Eu vou morrer, eu achei que o cara tava forte. Mas eu devia ser empurrado agora. Não tá nada. Tão bem bostos os dois, mano. Olha isso, o cara... Porque eram os dois que batiam. Matei. Espero que tu morra, Pedro. Matei o filho da mãe. Oh, falta um blue ainda. Aquele blue caiu no bloco, Stunkies. Caiu no bloco? Falta um blue. Bora, 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 bora. Corre, 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 corre. Corre. Olha o caso descer desse cara. Olha que filha da mãe, mano. E eu não tenho nem picareta pra quebra essa picareta. Olha ele lá, mano. Olha lá o cara lá embaixo. Nossa, eu vou muito me arriscar, velho. Olha lá. Nossa, velho. Sai, casa, seu escroto. Matei, velho. Falou. Ganhamos. Eu caí ainda. GG, galera. Ganhamos aqui. Na moral, a Capiroto salvou nós, mano. É, a minha é a Capiroto, né? A sua nada. A minha é a Capiroto. É. Ah, meu Deus. Mas, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Viu? Se você gostou, deixa o like. É muito importante. O canal do Stunkies e do Caso TV está na descrição, beleza? Tamo junto. Muitas redes sociais também. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, um vídeo do canal. Tem aplicativo do canal para o Android. E dá um tchau, galera. Tchau. Uh, deixa muito like. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você está vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então, assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau. E tchau. Tchau.